Já aproveite que toma aí, ó Pega a visão Xanon, eu gostei de você, irmão Muito obrigado pela mensagem, ô Lux Que bom Na verdade, se você não treina a perna, você cresce, fica que nem um triângulo, é? Sua humildade é proporcionar o seu tamanho, obrigado por existir Obrigado pelo carinho da mensagem, ô Vamos junto, irmão, valeu Pega quanto no supino, Xanon? Depende, o máximo que Xanon conseguiu pegar foi 140 Você fala de você mesmo em terceira pessoa? Porque aqui é Xanon Gabriel, muito obrigado pelo direito aí, irmão Fez o certo, né? Chamou o campeão da terra, acabou Fudeu pros demônios, eles vazam fora Xanon, você teme algum campeão? Não Aqui é Xanon Tá o limpo, o mundo enviado KKKKKKKKK Tamo junto, Gustavão É o Gustavo ou o Guilherme, caralho? Sei lá Tamo junto, irmão Saudades dos velhos tempos na facua aí É tudo nosso, velho Xanon Aí você tá de brincadeira com o Xanon Que mané acompanhante de luxo? O que, ó Eu só vou se foi pra acompanhar a sua mãe Muito obrigado, mano Valeu aí, rapaziada É verdade, Xanon Fica até meio sem jeito aí Tô ganhando muito sub de vocês Só posso agradecer só aí o carinho de vocês Tamo junto Obrigado pela força Ah, seu maldito Até que ficou da hora Valeu, rapaziada Que tá chegando agora Pra quem não sabe Meu nome é Xanon Sou fruto de uma vontade divina E o último herói da terra No final dos tempos Deixa comigo Com o apocalipse Só vai acontecer pros perdedores Quem tiver do lado do Xanon Tá de boa Tudo nosso Agradeço o gank do Zadora Xanon Ela é a nossa satanista favorita Essa mulher Zadora, muito obrigado aí pelo gank Tamo junto, minha querida E o bagulho é o seguinte Sai dessa de satanismo Vem com o Xanon Yahu Shua Ramashirra Yahu Tsevahot Se liga na energia Você olha pro Xanon Você vai querer ficar do lado dos perdedores Ou do Xanon? Vamos comigo, caramba Lado a lado, tá ligado? Tamo junto Vá proxin' Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto